E eu, Rafael Vico, sobrevoando, né gente, o Motel Lareira, que é muito bonito por sinal, né Rafael? Isso, aí a gente tá até com o capitão amigo do dia, né, ele tá sobrevoando aqui o Motel Lareira aqui em Suzano e você tá vendo como que o motel é limpo também por cima também. Olha o telhado do motel como é limpo também, a gente lava ele também todos os anos. E é bacana, é muito legal, viu? Vale a pena conferir, vale a pena vocês virem. Obrigado, doutor. Agora vamos descer a pão via Daniela.